Eee! Aê, Alessandra! Aê, Alessandra, eee! Olha as feiras na bike aqui, ó! Tá pago! A titinha tá on! A titinha tá on! E as meninas tá como? Tá zen! Aê! Só no pedal Dá um tchau aí, menina Bom dia pra vocês Assim, como aparecendo Aí vocês viram pra cá Agora Vendo como que é o negócio Aquela musiquinha de fundo Isso, eu usando a minha roupa Acho que tá bom, gente Olá, bom dia, amores Olha só, mais um dia de pedal Vamos fazer exercício, gente Tá pago? É isso aí Ó, no meio da pista Não é doido, hein? Pelo menos nós estamos na nossa mão Ai, caco de vidro aí, hein? Caco de vidro no chão Ah, não, não, não É Ah, não, não, não Ah, não, 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 não Ah, as meninas aí Fazendo pedal Saímos lá do parque Mamucaba E vamos aqui no coqueiro Tá eu Alessandra E Stephanie Hoje a Celene não veio porque Tá trabalhando Aí eu vim trazer elas Tão passando as férias aqui comigo As minhas sobrinhas Se inscreva no canal Deixe seu like Comenta e compartilha Mônica Mix Aqui é a Rio Santos BR-101 BR-101 sentido Ok, meus amores Ok, meus amores? É isso aí Tamo junto Misturadão E Mônica Mix Em Paraty Agora é só seguir nessa reta aí Reza, menina Do pedal É Alessandra, tá tudo tranquilo? Tranquilo Ah, então tá bom Gente, essa praia Eu, particularmente Isso é questão Minha, né? Cada um tem um gosto Eu adoro Eu amo essa praia Todos os vídeos meus De caminhada Do tapado Eu só faço aqui Aham Não é igual A vila residencial Mas é É tranquilo, pô Agora vamos achar uma sombra Colocar A bike Olha que delícia Você chega assim Vai vendo o quê? Ai Pelo amor de Deus Não é não? É muito lindo Vocês tem que animar A gente pra vir É É Vamos pra cá Perto do bombeiro Agora se vocês quiserem Ficar Por aqui Peraí Peraí Deixa eu fazer um negócio aqui Vocês estão ligadas Esse vídeo vai pro YouTube, tá? Tá Tá ótimo Peraí Peraí Pode ser que eu brilho o tronco Porque você não vai querer o direito Peraí 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 A CIDADE NO BRASIL Cuidado eles, Stefano, vai! Eu acho que aqui tá bom, né? É, aqui tá bom já, já do arrisco mais alto. Tá bom já, né? Cadê esse tadioca? Cadê a Alessandra? Eu estou aqui. Deixa eu tirar, deixa eu tirar. É nóis! Uhul! Uhul! Olha! Olha que bonito que vai ficar esse vídeo com aquele coqueiro ali, ó. Nossa, que lindo! Uhul! Ó! Muito lindo! Olha aqui, Amanda, eu vou filmar agora. Mas eu vou filmar você mais assim. Não vou ter que vergonha. Olá, meus amores! Ó! Hoje, Mônica Mix está aqui na praia do coqueiro. Se inscreva no canal, deixe seu like, comenta e compartilhe. Vem comigo que está pago. Ó! Ó! E, ó! Eu estou com as duas sobrinhas minhas, Alessandra e Stephanie. Estão me ensinando a nadar. Elas são fera! Uhul! Uhul! Que delícia! Está vendo, gente? Ó! Eu estou no raso, tá? Está parecendo que eu estou. Uhul! Mas é mentira. Estou aqui, ó. Eu não sei nadar e aí eu fico aqui no rasinho. Ok? Mas quando vocês vêm para a praia e não sabem nadar, fica no raso, tá? Não vai lá para trás, não. Lá para trás é para nadador profissional. Mais! Para quem não é profissional igual a Mônica, fica aqui. Né? Né, Tê? Exatamente! E, Alessandra? Toda se produzindo para fazer um vídeo aqui, ó, para eu dar um mergulhão. Vamos lá! Está preparada, Alessandra? Oh! Beleza! Vamos lá! Deixa eu dar uma apertadinha aqui. Oh! Segue lá no canal Mônica Mix! Olha, Alessandra! É, ó! Assim, já bora! Eu acho! Peraí, eu acho! Vou para a música, porque eu vou falando, tá? Tá. Não, depois eu edito o filme. Tá. É? Pega por aqui assim. Se eu não pegar a tua mão, senão vai aparecer. Pega por aqui, ó. Já está filmando? Já está filmando. Ah, já está bom. Regi! Pode! 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 Ah! 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 E aí